Música Corneia azul vai fazer a entrada agora Igor Vinicius Música Voltamos para o Amador Amador Entre aspas Se é Amador não tem nada Os caras são guerreiros demais Música Muito bom, o atleta do Corneia azul Lembrando que essa luta é amadora São três rounds e dois minutos por um minuto de descanso Música 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 Agora do Corneia vermelho Lucas Fácil Cornei vermelho Música Música É muito importante o apoio que esses atletas estão tendo para poder lutar um evento tão grande Realmente Tem que estar muito feliz mesmo por estar aqui Música 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 Pessoal Pessoal Importante a gente saber que são 3 rounds e 2 minutos por um minuto de descanso Música Música É... Muita experiência desses meninos. Aí eu falo o seguinte, sabe, Fred? O cara subiu ali, cara. Eu vou te falar a verdade. É muita coragem, cara. Muita determinação, cara. E muito treino. É, muita persistência também, viu? É isso. E aí, ó. Estou me sentindo na Tailândia, hein? É, lógico. Precisamos preservar as raízes do esporte. Uma diferença de altura. É. O Igor um pouco maior. Olha a felicidade. Vamos lá. Sorriso no rosto. Isso. Olha só, eu já vi luta do Lucas, hein? É muito talentoso esse Lucas. Já vi luta dele. Vamos ver o que o Igor vai trazer pra gente, pensa no Lucas. Ao choque do meu, é o GP Extreme, o maior evento de guardar de abismo em contagem. O Alex, esse Lucas, eu vi ele num evento, ele lutou uma vez, aí faltou um atleta pra lutar contra o atleta, ele lutou outra vez. Esse cara é maluco. O moleque gosta mesmo de briga, esse aí gosta. Olha a torcida, galera. Tá pegando fogo isso aqui, rapaz. É isso aí, cara. A gente gosta disso. É isso aí. É o Mineirão. Daí vai o Mineirão, ó. Olha isso. Escuta aí, pessoal. Escuta. É a voz do povo, hein? Inicia o primeiro round. Olha aí. O pessoal, ei, já começou com chute baixo. Estudando, hein? Oh, oi, bom chute. Oi, oh, oi. Bom chute da costela. Igor Vitor, bom chute do Igor. Bom chute do Igor. Saiu, oh, afintou. Bom chute. Bom chute do... Isso aí, o Lucas tá... Boa. Bom chute. O Rui. Boa. É, meu. O Rui. É isso aí, a Luka caminha bem. Bom, segurou, bom, cara, direto. É, meu, parece o Lucas, hein? Encurtou. Já separa, volta no meio do ringue. Ótima luta. Já começou pegando o corpo. Bom chute no corpo. Muito bom, viu, cara? Bom bloqueio. Igor Vinicius, muito bem, hein? Bom tipo. Parece que o Lucas tá demorando a achar a distância. A distância tá favorecendo o Igor, usando a envergadura. Bom bloqueio, tomou. Boa. Saiu bem do chute. Bom chute baixo. Chute baixo. Tá relaxado o Igor, hein? Bom chute. Oi, oi, oi. Clichou. Se defendeu bem. Meu juiz esperto ali, hein? Defendeu bem o Igor. Esse menino é muito talentoso, o Igor, viu? Bom chute do Lucas. Chutou. É isso, bom tipo. Bom chute baixo. Acabou o primeiro round. Muito bom, cara. Muito bom, Raul. Vamos falar uma verdade pra você, Bruno. Não é boa. Você não é amador, não. Há o nível de luta dos caras. Essa é que é a importância das lutas amadoras. Ô louco! Você tem a experiência do evento sem se machucar. A luta realmente é parecendo uma luta profissional. O Igor também é muito guerreiro, cara. Muito guerreiro. Mas esse é o Hugo, hein? Esse é o primeiro round, é ver. Na minha opinião, é o contrário, hein? Na minha opinião, o Igor Vinicius. Mas vamos ver. Você vê que tá dividido, hein? A gente sabe. Nunca se faz. Vamos ver. Cabeça de árvore que você já viu, né? É, gente. Parece que é a minha opinião que não vale nada. É. É isso aí. Cabeça de árvore é aquele negócio. Tem que saber o que tem dentro. Começou aí. Segundo round. Segundos fora. Já começou a chutar. Ô, é bom chute. Ó, boa postura do Igor, hein? Boa postura. Ó, pintou o chute. Ó, oi, chutou. Ó, bom chute no braço. Bom chute. Ó, cara. Bom cotovelo. Chutou por dentro. O sequência do Igor, hein, cara? Se defendeu bem. É isso. Já balou o Cris. Já volta no meio. O Lucas quer chegar, mas não tá conseguindo, né? Que sequência do Igor agora, hein? Tá se defendendo muito bem o Igor. Bate, quando o outro chega, ele consegue crinchar e se defender. Vamos ver se o Lucas consegue pegar a distância e tá com o jogo dele. A luta tá favorecendo o Igor, viu? Boa. Com o joelho. Se defende bem. Com o cotovelo. Joelhada. Joelhada. Ô, oi. Ô, oi. Boa. A torcida vai pra cima, hein? Boa. Ô, oi. Parece que ele sentiu, hein? Sentiu direto. Ô, oi. O Lucas viu que ele sentiu e tá avançando. Vambora. Boa, a cotovelada. Já balou o cotovelo. Sentiu. Sentiu o Igor. Boa. Se defendeu bem. Se defendeu bem. O Igor ali tá ré. Já vem o Lucas de novo pra dentro. O Igor dá um chute por fora. Controla, joga o tempo. Não achou o tempo. Acabou o segundo round. Esse round, na minha opinião, não tem um vencedor, não. Também foi parte. Vamos falar a verdade pra vocês, hein? O negócio ali tá funk. Esse nível desse evento é impressionante. E vamos com a nossa Rigg, Carol. Nossa Rigg ganhou. O Lucas deu uma acordada no segundo round e equilibrou a luta. Tá crescendo bem. É isso. No Muay Thai, você cresce de acordo com o que a luta vai se alongando. Então, a tendência é que o terceiro round seja o melhor round de todos. Agora é o fudonada, né? É isso aí. Segundos fora. Enxugando ali a luta. Vamos lá, né, Fred? Vamos pro terceiro round. Vamos ver quem vai pra final. Segundos fora. Vamos lá. Ótima luta, viu? A torcida tá aí. Muito boa. Bom chute de baixo. Bloqueou, hein? Chutou alto. Pegou do braço. É, cara. O Lucas começa a mais ativar a luta. Tomou o chute de baixo. Bloqueou, hein? Concentrou a pontoveleira. E vamos de baixo. Voltou pro choque. É isso aí. Vambora. Avança. Boa defesa, hein? Bom chute do Igor. Tá no corner. Trabalha muito bem a defesa do Igor. Boa direto. A mão do Lucas entrou, hein? A mão do Lucas entrou, hein? Boa joelhada. Oi, boa joelhada. Ótima defesa do Igor. Muito bom. E já voltou de novo. Lá vem o Lucas pra frente. Muito experiente o Igor. Tá mostrando que tem um bom... Um bom QI de luta. Aí, ó. Tá andando pra trás. Essa questão de ele tá andando pra trás pode... Deixar os juízes achando que o Lucas tá ganhando. A corrente da luta, né? É. A corrente da luta. Vai notar. Você vê que, ó. O Lucas só anda pra frente. Oi, bom cruzado. Entrou pro Lucas ali. Bom cruzado. Entrou ali. Bom direto. Direto cruzado. Chute baixo do Igor. O juiz quer combate. O Lucas vem pro meio. Traz o Igor junto. A torcida tá explodindo. É isso. Me curtou. O juiz já chamou a atenção ali pra tirar a porta. É isso. Acabou a luta. Acabou a luta. Ótima luta. É, meu atleta. É isso. A minha humilde opinião. Esse round foi do Lucas. É. Na minha opinião, os dois últimos foram dele. Tá aí o respeito entre os atletas no final da luta. Isso é que importa. Mas pontuação é pontuação, né? É isso. Vamos esperar. Vamos a gente na luta. Parabéns aos dois atletas. Eles foram sensacionais. Não são inimigos. São adversários. Então, quando acaba a luta, o que fica é o respeito de um pelo outro. Ok? Ótima luta. Os dois estão de parabéns. Que evento é esse? O evento é realmente parabéns. O evento é realmente parabéns. O que é isso? 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 É isso aí, ó. O Igor. Ótima luta. Parece que ele está fazendo uma homenagem ali, ó. É isso aí. É, é isso aí. Ótima luta. Manteu nível, né? Ótimo evento. Eu não sei aonde que tem a matou nisso. É isso. Olha, o Igor está bem confiante, viu? Ótima luta. É, ótima luta. É, ótima luta. É isso. É isso. Eu realmente não sei quem ganhou, não. Muito equilibrado. Vamos lá. A torcida não paga. A torcida não paga. O Igor ficou muito nas cordas. Mas uma ótima luta, viu? Esse vídeo foi pra mim, pra mim. É isso aí. Primeiro e segundo round do Lucas. Foi isso? É. É isso. Uma ótima luta. É isso aí. 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 A CIDADE NO BRASIL